Já estou aqui queimando todos os salgadinhos e docinhos. Andressa Suíta abre o jogo e revela algo que Gustavo Limiella sempre fizeram no aniversário dos filhos e que agora isso mudou. Vamos ver e ouvir tudo bebezada? Lembrando que é só aqui que você verá todo o relato de Andressa Suíta e também a festa de aniversário do Gabriel junto. Festa essa, que foi reservada e sem muitos convidados. Então já peço que compartilhem muito esse vídeo. Bora lá bebê! Já estou aqui queimando todos os salgadinhos e docinhos que eu comi ontem na festa do Gabriel. Festa de criança muito bom, né? Mas eu estou aqui pensando como que as coisas mudam. Antigamente eu me preparava muito para o aniversário deles. E fazia aquelas festas maravilhosas, convidava todo mundo e acabava que virava uma festa de adulto. E as crianças mesmo nem curtiam tanto, né? E aos poucos a gente foi diminuindo isso. A gente começou a fazer umas festinhas mais intimistas, com bolinho só. Às vezes nem fazia festa. Fazia só o bolinho mesmo para eles confeitarem. Que por muitas vezes eu mostrei aqui para vocês. E ontem a pedido do meu filho, a gente fez uma festa super intimista, voltado para os coleguinhas dele, da sala dele. Foi tão divertido. A gente fez num parquinho aqui de casa mesmo. Montamos uma mesa, chamamos todos os coleguinhas. Vieram alguns pais. Então eu acho que foi tão importante para a gente como pais viver esse momento, que é um momento super novo para a gente, né? Que é o início da vida escolar. E ver que a turminha deles da escola, assim, é muito unida. E a gente curtiu tanto, que a gente não teve nem tempo para pegar em celular. Então a gente tem poucos registros. Os da carta, que eu contratei para fazer as fotos. E foi assim, maravilhoso viver esse momento. Assim, é inexplicável. Quando acabou, o Gabriel olhou para mim e falou, mamãe, foi o melhor aniversário da minha vida. Escutar isso de um filho é assim, ó, maravilhoso. E eu quero comentar também outro ponto importante. Que eu sempre comemorei o aniversário dos dois juntos. Um faz dia 28 de junho, o outro 24 de julho. É muito próximo. Então eu juntava ali, fazia uma festa para os dois. Os dois recebiam presentes. Os dois eram parabenizados. E eu vi que era necessário essa individualidade, né? Então a gente sentou, conversou, expliquei. Olha, hoje a gente vai comemorar o aniversário do Gabriel. Hoje ele vai receber os amiguinhos dele. E ele vai receber presente, os parabéns. E tá tudo bem. E no dia 24 vai ser seu aniversário, com seus amigos. E você vai ser parabenizado. Então eu passei o aniversário observando, né? Porque isso nunca tinha acontecido. Então no começo, o Samuel ficou mais assim, de cantinho, observando, né? Por ser só os amigos do Gabriel. E só ele tá recebendo presente. Mas depois ele relaxou e curtiu a festa. Então eu acho muito importante essa individualidade. E eles já têm essa mania de sempre se vestirem iguais. Não fui eu que estimulei. O Samuel tem uma admiração tremenda pelo Gabriel, que é o irmão mais velho. Então sempre ele quer estar igual ao meu irmão. E o Gabriel ama. E ontem eu falei, vamos cada um colocar uma cor de camisa diferente? Aí eu comparei várias camisas assim, pra eles escolherem. Aí o Gabriel foi numa camisa azul, com os detalhes no ombro. Aí o Samuel ficou pensativo e falou assim, ah, mamãe, já que não pode se vestir igual, eu vou só com uma cor diferente. Aí ele foi com uma camisa azul, mas sem os detalhes. Ficou parecido, mas não estavam iguais. Aos poucos a gente vai mudando isso. E eu sempre gosto de compartilhar esse meu lado mãe com vocês. Eu acho que humaniza um pouco, né? E acaba que a gente tem uma troca. E eu tenho uma legião de mães aqui que me segue. E eu me sinto muito à vontade de contar um pouquinho desse meu lado mãe. Dispor um pouquinho esse lado das crianças com vocês. E aí, gostou? Então já se inscreva no canal e ative a sineta das notificações para o YouTube te mandar vídeos que você gosta de assistir. E não esqueça de deixar o seu like. Até mais, bebê.